Cachoeira Celestal Minha flor, tu ainda vai ser minha Ela com seu jeito simples apenas me olhou Confessei ali todo o meu amor Tudo que eu sentia Linda dos olhos verdes que me conquistou Que me seduziu, que me enfeitiçou Não sei mais viver sem você querida Deixa eu te fazer feliz, eu quero te amar Curte só nós dois, a brisa do mar Meu amor, minha vida Linda dos olhos verdes que me conquistou Que me seduziu, que me enfeitiçou Não sei mais viver sem você querida Deixa eu te fazer feliz, eu quero te amar Curtir só nós dois, a brisa do mar Meu amor, minha vida Hoje de manhã cedinho, quando ela passou Falei bem baixinho, a minha flor Tu ainda vai ser minha Ela com seu jeito simples apenas me olhou Confessei ali todo o meu amor Tudo que eu sentia Tudo que eu sentia Linda dos olhos verdes que me conquistou Que me seduziu, que me enfeitiçou Não sei mais viver sem você querida Deixa eu te fazer feliz, eu quero te amar Curte só nós dois, a brisa do mar Meu amor, minha vida Meu amor, minha vida